Gabriel Almeida traz informação pra gente, meu querido, é com você. Oi, Manu, a Leila Maria, de 30 anos, foi atacada pelos pitbulls, mas ela foi levada pro hospital, agora ela já se recupera em casa. Inclusive, ela gravou um vídeo em que diz exatamente como está. Vamos acompanhar esse vídeo da Leila Maria. Eu fui a moça que foi atacada pelos pitbulls aqui em Goianira. Eu passei por procedimento cirúrgico no gol, essa madrugada, saí do centro cirúrgico uma hora da manhã, mais ou menos. Agora, meio-dia, recebi a alta. Graças a Deus, agora é só recuperar, só tomar os medicamentos. E é isso aí, a vida que segue, só agradecer a Deus pelo livramento, meus filhos não estavam comigo, porque eu sempre saio com eles. Graças a Deus, eu estava só e Deus me protegeu. Graças a Deus. Pois é, Manu, a Leila Maria, ela então estava indo a um supermercado, ela foi, na verdade, até esse supermercado, comprou ali alguns ingredientes pra fazer um estrogonofe que seria, então, feito no almoço, porque era, então, o aniversário do marido dela. Ela, ao voltar ali desse supermercado, estava caminhando quando teria sido atacada aí por esses animais. Eram três pitbulls e nós temos, inclusive, uma imagem de uma câmera de segurança que registrou o momento em que o proprietário, o dono desses animais, passa ali de uma espécie de bicicleta, um triciclo, talvez. Um desses animais, inclusive, está sobre esse triciclo e ele passa ali sem que esses animais estejam na coleira. Eles não têm nenhuma coleira, não têm nenhuma focinheira e passam ali. Um pouco mais à frente no vídeo, a gente vai reparar que ali no alto, por volta de nove horas e sete minutos, esses animais começam a atacar. Há uma movimentação ali nesse espaço de tempo. Depois, a gente repara que essas pessoas, elas acabam tentando espantar esses animais, tentam controlar esses animais para que eles não ataquem outras pessoas. Nesse momento ali em que a gente mostra ali mais acima do vídeo, a gente repara que a Leila é, então, atacada. E ela diz que foi atacada por esses três animais e que só sobreviveu porque um vizinho saiu na porta e teria, então, ajudado ela a se livrar desses animais. Eles tentavam alcançar o pescoço dessa mulher. O homem utilizou uma faca para livrar a Leila desses pitbulls. Ela foi, então, levada para o hospital. Já, como a gente viu inicialmente no vídeo, está se recuperando, passou ali por alguns procedimentos cirúrgicos e agora se recupera em casa. Ela diz que vai registrar um boletim de ocorrências contra o proprietário desses animais porque, segundo ela, ele não teria prestado socorro. Mas a gente vê um pouco à frente no vídeo que ele tenta, inclusive, espantar os animais, mas depois ele segue, então, não teria prestado socorro para a Leila Maria, de 30 anos, que, felizmente, já se recupera em casa. Volto com você, Manu. E a gente está vendo nesse momento, Gabriel, a imagem da hora em que outras pessoas tentam afastar esses animais e os três cachorros ficam ali partindo para cima das pessoas, só que um homem com a faca na mão, né? Acaba conseguindo afastar os animais e fazer com que os animais não pulem em cima dessas pessoas também. Agora, imagina só, gente, se você está com um cachorro de grande porte, ele tem que estar na coleira, independentemente da raça. Sendo um cachorro de uma raça que já... Todo mundo já sabe que é uma raça conhecida por ser mais agressiva, tem que estar preso à coleira. Ah, mas um ataca. Mas tem que estar preso. Porque se o cachorro se assusta com barulho, se o cachorro não gosta da pessoa, enfim, se o cachorro, às vezes, é um cachorro que está agressivo, né? Está com fome. A gente não sabe, tem várias razões para um bicho, é instinto animal isso, gente. Para um bicho partir para cima de alguém. Já imagina se fosse uma criança, como essa mulher diz, graças a Deus os filhos não estavam com ela. Se não, poderia ter... Ela poderia ter morrido. Imagina se fosse uma criança. Gosto a gente pensar numa possibilidade dessa, porque eu tenho pavor, morro de medo de cachorro. Se sou eu numa situação dessa, eu não sei nem o que fazer. Deus me livre disso, gente. Esse homem tem que ser responsabilizado, viu? Por ter permitido esses animais andarem soltos e, principalmente, por não ter nem ajudado, espantou ali no começo e depois deixou para lá. O que é isso? Saindo da responsabilidade dele? Não. Os animais são dele. Ele tem que responder por isso. E aí E aí E aí Obrigado.